A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é que é que é que é? O que é isso? . . . Quem? Quem? Eu entendo aqui... permitem eu seguir conversando. Vou terminar a pegar aqui. Espere aqui, mas não é igual. Não eu quero... Você sofre que sou bem.. Vou dar uma, vou dar uma. Não pode fazer, não, não vai mandar para o outro. A gente vai progresso, eu vou progresso. A gente vai progresso, eu vou progresso. O que é que é que é que é que é que é? Obrigado.